Nutricionista Flávia sendo lembrado pelo vereador nessa reunião? Foi aprovado um projeto de minha autoria que concede o título de honra ao mérito, a Flávia Reis. Ela recentemente teve uma tese de mestrado aprovada e no segmento que ela defendeu, ela é a primeira nutricionista da Unifal e do Brasil a conseguir a aprovação de uma pesquisa nesse segmento. Então é digno de reconhecimento dessa casa, de toda a Câmara do Rio Claro e a Flávia sem dúvida está na história da nutrição do nosso país. Sobre a questão do Domênico sendo lembrado também, de um possível terreno no parque industrial aqui do município. Eu fiz uma moção de aplauso ao Domênico, que é proprietário das marcas Sublime. Nós vimos a imprensa divulgando que as marcas confeccionadas por ele aqui em Câmara do Rio Claro estão sendo utilizadas na Copa do Mundo do Catar. E eu sei que não só o Domênico, como tantos outros empresários, nos procuram a longa data pedindo o apoio do poder público em relação a terreno, distrito industrial, para que eles possam fazer a sede própria, ampliar os seus negócios, aumentar a produção e aumentar o número da geração de renda e emprego em Câmara do Rio Claro. Então é um tema muito importante. Nós pedimos uma prioridade ao Executivo que possa planejar, organizar e executar esse novo distrito industrial, não só para os empresários de Câmara do Rio Claro, que muitos têm condições de ampliar os seus negócios, como também atrair investimentos de empresários de outros locais da nossa região. Sobre a questão das águas pluviais do bairro do Porto, foi pedido os moradores aqui, o bairro do Porto e outros bairros. Vários moradores do nosso Hora do Carmo, da rua José Pérez, Nicota Vilela, aquelas ruas, eles sempre cobram do poder público a resolução do problema lá. E na última terça-feira, eu estava passando por lá, tem um temporal muito forte, e a rua não tem escoamento de água pluvial. E a rua fica toda cheia, causa uma enchente realmente, e eu pude ver no local um grande volume de água entrando na casa das pessoas. Então eu fiz uma indicação aqui junto com o vereador Carlinho, que é do bairro, para que o município possa fazer o projeto, a obra de escoamento de águas pluviais. Inclusive, recentemente foi feito o recapiamento do trecho dessas ruas, colocaram um asfalto novo, infelizmente não fizeram o trabalho de escoamento. Foi uma falha que aconteceu e precisamos, urgente, a gente pedir aqui uma prioridade naquela obra, que vem causando muitos transtornos aos moradores daquele bairro.